Nós estamos agora dentro de um processo de revisitação no nosso planejamento estratégico. Esse novo plano de negócio vai ser entregue em um período entre 30 e 40 dias. O maior desafio da companhia está muito no novo modelo de governança, no aprimoramento do seu modelo de governança, que possa deixar a empresa mais leve, com capacidade de gerenciamento melhor, que tome decisões de forma rápida, mas com muito mais segurança e nós vamos investir muito fortemente. A Petrobras tem capacidade ainda de investimento, sim, apesar da sua dívida elevada. E o que a gente vai mostrar quando concluz esse plano de negócio são os ativos onde a gente vai trabalhar mais fortemente. A gente não pretende abandonar ativos onde a gente já está com um grau de conclusão bastante elevado. O principal desafio era ter a publicação de um balanço auditado de modo crível, que tivesse a concordância de todo o mercado. Acho que essa fase já foi superada. Um segundo momento que a gente já mostrou se ter superado também é a condição de financiabilidade da empresa. Nós não temos problema em relação a essa questão de financiabilidade. Agora a gente tem o próximo desafio e é assim que a gente vai começar a trabalhar, como formiguinha, entregando cada um desses passos. E o próximo desafio agora é esse plano de negócio. O pessoal está com uma produção fantástica. Nós já ultrapassamos a marca de 800 mil barris dia. Essa produtividade está muito acima do que os melhores planejamentos indicavam. Tanto é que de 80% aproximadamente do nosso novo plano de negócios devem estar focados na área de exploração e produção. Música 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 Legenda Adriana Zanotto